Chama É pra tocar no paredão Chama Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ativa o sininho, senão você não vai receber. Comenta, dá o like, compartilha, né? Ativa o sininho, senão você não vai receber esses vídeos especial assim não, viu? Com certeza. Tem que ativar o sininho. E vai lá também, Niu do Rede Jandimilha, lá no YouTube, e vê todas as plataformas digitais. Compartilha, é nóis. Deslike não vale, beleza? Não vale, isso é coisa de sujeira. É, é. Chama!